Lembrando dos 35 anos a passoral da juventude do meio popular e na celebração do seu quarto que tem como tema PJP, terra fértil e canto forte, PJP E o tema sem arriscar não vivemos a esperança sem arriscar não vivemos a esperança 30 anos a passoral da juventude mundial, juventude camponesa querendo, se organizando, lutando e resistindo pela raiva da galha, a mitologia e pela vida franca Terceiro contexto, a formada da juventude camponesa Como Deus, na grava-gada pela terra de Brasil, como é que se tem Na grava-gada, que é a terra de Brasil Como Deus, que vem de todos os Estados Unidos Terra, todos, eles vivem de casa Numa ilusão comenta, que é a força Numa ilusão comenta, que é a força Volte para dia Numa ilusão comenta, que é a força E clandestina T contribui Santaitudes Tويquas Tilingües Timo Paola genugiream Amém. 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 e a presença de prefechar o ícone do 4º Congresso da Pastorata Jovem do Meio Popular! . . . . . . . . Amém. 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 Amor, que tem amor, que tem amor Mas o vento é a batalha dos maiores A coração, mas o atorão Com todo o povo a gente faz o mundo Vemos filhos, somos servos e trabalhadores A nossa classe é a classe popular Nós temos sonhos e também muitos amores Também queremos trabalhar, participar E quer que é a juventude do meu povo A primeira mão, a primeira mão A juventude é a batalha dos trinta e cinco anos Com as suas mãos, com todo o povo a gente faz o mundo Nossa força, nossa força de cruzar é Jesus Cristo E o vento é a ilumina dos caminhos Pois ele é o nosso companheiro Quem tem o poder sempre tem o lugar E o vento é a juventude do meu povo A primeira mão, a primeira mão Que tem amor, que tem amor A juventude é a batalha dos caminhos Coração, coração, a sua mãe Com todo o povo a gente faz o mundo Como o povo a gente faz o povo Algo que faz o mundo A bacanação, a sua mãe Os caminhos, todos os caminhos Obrigado.